A partir de hoje você nunca mais vai confundir característica pessoal de motivação. Vamos ilustrar. Imagina nosso amigo Joãozinho da Silva no trânsito dirigindo. Ele é fechado por um carro, fica muito puto e grita Desgraçado! O cara que fechou o Joãozinho da Silva responde Desgraçado é você, filho da puta! Ô seu merda, acho melhor você calar essa sua boca! Ah, então vem me fazer calar! Então o Joãozinho sai do carro dele, pega uma arma que ele tem no porta-luva e senta o dedo nesse cara. E o cara morre! Um detalhe da vida de Joãozinho da Silva que você não sabe é que ele é pagodeiro. É, ele gosta de pagode. E amanhã sai uma reportagem no jornal dizendo Mais uma vítima de violência dos pagodeiros. Joãozinho da Silva, um cara que gosta muito de pagode. Matou José num ato de covardia. Malditos pagodeiros! Eu espero que vocês tenham percebido que a característica pessoal pagodeiro Não tem nada a ver com o assassinato que ele cometeu. Então se não foi o pagode, qual foi o motivo do crime? O motivo do crime foi o desrespeito mútuo que houve entre Joãozinho e José. Se em algum momento um deles tivesse decidido deixar pra lá, o assassinato não tinha acontecido, José não estaria morto e Joãozinho não estaria preso. Esse é o fato e esse é o motivo por ter acontecido esse assassinato. Mas existem também características pessoais que podem ter sido influência para o fato. Perceba que há uma enorme diferença entre motivo e influência. Por exemplo, Joãozinho tinha acabado de terminar o namoro, tinha tomado um pé na bunda e estava muito puto. Podemos dizer que o motivo dele ter matado José foi o fim do namoro? Não! Podemos dizer, talvez, que isso tenha influenciado no assassinato. Mas isso não foi o motivo. O motivo, como eu já disse, foi o desrespeito. Se não houvesse o desrespeito, não haveria o assassinato. Independente do pé na bunda que ele tomou. Então, se você tentar culpar a namorada do Joãozinho pelo assassinato de José, você é retardado. Porque o fato é, talvez, se ela não tivesse brigado com ele, ele não estaria puto e não reagiria de forma tão agressiva. Consequentemente, ele não mataria José. Mas por causa disso, você pode culpar a namorada? Não pode! Você conseguiu perceber a diferença de motivação e de influência? Vamos à terceira hipótese, que seria um pouco mais complexa que isso. Agora o Joãozinho da Silva não gosta mais de pagode. Joãozinho da Silva agora treina jiu-jitsu. Assim como no caso da namorada. É possível que o jiu-jitsu tenha influenciado na agressividade do Joãozinho. E talvez, se ele não praticasse jiu-jitsu, ele fosse menos agressivo. Isso seria o motivo do crime? Não! Isso seria, no máximo, influência. No máximo, influência. Mas o problema é que não podemos ter certeza do resultado adverso sem a influência. Hã? Explico pra você. No caso da namorada, Joãozinho da Silva tava puto e matou o cara. Mas e se ele não tivesse brigado com a namorada? Pode ser que ele tenha matado do mesmo jeito? Pode sim! Pode ser que Joãozinho reagiria do mesmo jeito, mesmo se estivesse namorando lindo e feliz. Não tem como ter certeza se o fim do namoro foi determinante. Não tem como saber isso. Do mesmo jeito, no caso do jiu-jitsu, não tem como saber se por acaso esse cara não praticasse jiu-jitsu, ele não cometeria o crime. Pode ser que ele não praticasse e cometeria do mesmo jeito. Mesmo porque o mundo está lotado de pessoas pacíficas que praticam jiu-jitsu. Ponto! Agora vamos partir para casos reais. O assassino de Realengo. Pra quem não lembra, em 7 de abril desse ano, 2011, Wellington Menezes entrou na escola e atirou em um monte de criança inocente. Bom, qual foi a motivação desse crime? A motivação desse crime foi o bullying. E o que é bullying, professor? Bullying é quando você pega uma pessoa e zoa ela pra caralho, humilha a pessoa. Seja dando tapinha no rosto, seja xingando, não importa. Bullying é humilhação. A motivação desse crime foi o bullying. E aí vem as características que podem ter influenciado no ato desse crime. Por exemplo, se você procurar aí no YouTube, você vai ver vídeos desse cara falando coisas de religião. Falando que, ah, em nome de Jesus e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque se ele não tivesse se envolvido com a religião, talvez ele não tivesse essa coragem de cometer o crime. Só que isso não seria motivação, isso seria influência. E sobre a influência sempre cai a dúvida. Ou seja, é possível, e eu diria mais, eu acho que é provável, mesmo que ele não conhecesse o cristianismo, ele faria do mesmo jeito. Por quê? Porque, neste caso, a religião não é a motivação do crime. O que foi indispensável para o crime foi o bullying. Só que, como existem vários e vários vídeos desse cara falando de religião e blá blá blá, e porque Deus quer que seja assim, e que quando Jesus voltar, ele vai me salvar, não sei o que. Como ele fez muito vídeo falando sobre essas coisas, algumas pessoas agiram de forma errada em dizer que a motivação do crime seria a religião. Isso tá errado. Em reação a essa atitude errada, a Rede Record de televisão, que é da Igreja Universal, ao invés de dar essa explicação que eu tô dando, resolveu jogar essa batata quente pros videogames. Não, não, não. Não foi a religião que influenciou ele. Foram os videogames. Sobre os videogames cabe a mesma avaliação. É possível que ele tenha sido influenciado pela agressividade de alguns jogos? Que talvez se ele não tivesse jogado esses jogos, ele não teria visto a violência como uma coisa tão normal, e talvez nunca tivesse feito isso? É possível! Mas, é muito mais provável que mesmo sem o jogo, mesmo sem a religião, ele ia continuar cometendo os crimes, porque a motivação dos crimes foi o bullying que ele sofreu. E aí a TV Record mete uma reportagem ridícula, voltada pro videogame, dizendo que o videogame violento é o culpado do mal da humanidade. E foi por causa do videogame que o Wellington teria cometido esses assassinatos. Aí os jogadores de videogame ficam putos, o que é muito natural, só que se precipitam, e usam um argumento falacioso pra se defenderem. Eu jogo videogames violentos e não cometo crime. Logo, jogar videogames violentos não pode influenciar a pessoa a cometer crimes. Não! Não é porque não influenciou você, não é porque não influencia a maioria, que em alguns casos, isso também vai acontecer. Pode ser que influencie, sim, algumas pessoas a cometer o crime. Mas isso não transforma o videogame numa loucura, porque o mesmo efeito que o videogame pode ter, eventualmente, pode acontecer com filmes que passam aí na televisão, novelas que passam aí na televisão, e até mesmo jornais! Tipo aquele balanço geral, nossa, morreu 300 pessoas, nossa, morreu 400. Pode influenciar algumas pessoas em casos extremos. O videogame pode ter influenciado o Wellington? Pode. A religião pode ter influenciado o Wellington? Talvez. O bullying influenciou o Wellington? Não! O bullying foi determinante pro crime. Deu pra entender, não deu? Agora vamos para o caso do Anders Breivik, que é a porra do norueguês, que no dia 22 de julho, também desse ano, matou mais de 90 pessoas. Vamos ver qual foi a motivação dele. Esse Breivik tinha Facebook, e computador, e essas porra, e quando entraram nos arquivos dele, viu que o cidadão era um cristão fundamentalista, que adorava cruzadas, era um cristão fundamentalista, que odiava a ideia de que os islâmicos estavam entrando no país dele. Então qual foi o motivo desse crime? O motivo desse crime foi religioso. A religião não influenciou no crime. Ela foi o motivo. E quando se fala em motivo, não se fala em talvez se ele não fosse cristão, o crime teria acontecido do mesmo jeito. Não! Porque nesse caso, ele só cometeu o crime em função das crenças cristãs. Porque segundo um dos ensinamentos da Bíblia, a pena pra não crença se estende não só a pessoa, não só a família da pessoa, mas para toda a nação. Então ele não poderia permitir que o islamismo estivesse dentro da cidade dele. E por isso, ele cometeu os assassinatos. Então o motivo indiscutível deste assassinato foi o cristianismo. Porra! Qual é a dificuldade de entender isso? Então caralho, quando eu falo desse caso, não é simplesmente um cristão que cometeu um assassinato, e aí eu tô jogando a culpa no cristianismo. não é isso! É a motivação do assassinato, que é o cristianismo, neste caso. E aí eu saio de exemplos pessoais e vou para exemplos sociais a partir de agora. Qual é a motivação das cruzadas? Nesse caso, você pode dizer que a motivação foi a pilhagem. E o cristianismo é uma possível influência? Porque talvez, mesmo se não existisse cristianismo, os europeus tivessem descido do mesmo jeito e matado todo mundo. Porque o que importava nessa questão era o dinheiro. Santa Inquisição e Caça às Bruxas. Qual é o motivo desses eventos? Não há outro motivo que não seja religioso. Na Caça às Bruxas, em muitos casos, você era torturada até admitir que é uma bruxa. Assim que você admitir, eles te matam. Entendeu? O perdão vinha com a morte. Se você ficasse negando que era bruxa, você seria torturada. E eu tô falando disso porque em muitos casos as pessoas falam assim, mesmo que ele não tivesse religião, ele mataria de qualquer maneira. Porque isso era inerente à loucura dele e não à religião. A falácia nesse argumento é óbvia. Você pode até dizer que esse cara é louco, mas não há como dizer que sem o cristianismo ele teria cometido esses crimes. No caso de Relengo, mesmo que ele não fosse cristão, mesmo que ele não jogasse videogame, ainda assim poderiam acontecer os assassinatos. Nesse caso, não. Porque a motivação é o cristianismo. Mesmo assim, se você quiser ignorar a motivação do crime e dizer que o único culpado disso é a loucura, me explica então quem é o culpado das torturas e dos assassinatos na caça às bruxas. Ah, era uma loucura em massa que teve naquela época. Hum, você tá começando a entender. E aí vem aquele argumentinho tosco. Ah, mas e os comunistas? Os comunistas mataram milhares de pessoas e você não fala nada. Então voltamos para motivação e características. Por que que comunistas mataram tanta gente? Primeiro que o comunismo existiu no período revolucionário. A Revolução Francesa foi linda, não foi? Igualité, liberté, fraternité. Foi. Melhorou muito as condições de vida humana. Mas no período de revolução morreu gente pra caralho. Foi um massacre que aconteceu na França. E o período de existência do comunismo? A União Soviética lutou guerra mundial. Foi um polo das potências da Guerra Fria. O regime comunista era um regime ditatorial. Ou seja, se você discorda comigo vou passar faca em você. Esses três motivos são o motivo porque comunistas mataram tanta gente. Aí você me vem com esse argumento de dizer que eles são ateus. Isso é exatamente o mesmo que dizer que o assassino de Realengo come. Se ele não comesse ele não teria cometido o assassinato. Logo, a culpa do assassinato é ele se alimentar. Eu sou um gênio! E aí eu vou enterrar esse assunto de uma vez por todas. Mesmo que a gente não possa provar. Pode ser que o videogame em certos casos extremos deixe alguém violento? Pode. Pode ser que o jiu-jitsu em casos extremos deixe pessoas violentas? pode. Pode ser que a falta de crescer em Deus em casos extremos faça alguém pensar em cometer crimes porque saberia que não vai ser responsabilizado por isso futuramente no pós-vida? Pode. Pode ser que o livro dito sagrado influencia pessoas a cometer maus? Os exemplos que eu dei sobre bruxaria, aquisição e cruzadas indicam que pode. Eventualmente. Ah, a moral dos humanos está acabada. Não, a moral ocidental está acabada. E olha que coincidência. A moral ocidental é toda baseada na moral cristã. Pode ler São Tomás de Aquino. Vai ler São Agostinho. A moral vem de Deus que está expressada na Bíblia. E nós hoje temos uma moral deturpada. A moral no Japão não é baseada historicamente na Bíblia. E a moral deles não está tão deturpada assim. Será que tem alguma conexão? Talvez sim. Talvez não. Eu não sei. Eu sei que se existe qualquer hipótese de Deus que seja bondoso definitivamente ele não escreveria um livro que faz as pessoas se confundirem tanto a ponto de existir uma guerra palestinos versus Israel por causa dessas escrituras. Eu posso ficar aqui até o resto da minha vida. Você pode vir com qualquer argumento mas a Bíblia não é a palavra de Deus bondoso nenhum. Isso não é questão de opinião. É questão de análise fática. Paz para todos.